Boa noite, ciclo de gratos, que eu tô tendo presença. Só esse nome, eu não sei antes, porque a cabeça estava chamada por uma ideia. Bebe, bebe, senhor, só quer beijar, não é, não é, não tem medo de amar de uma vida simples. Só pra mostrar, tem um sorriso lindo de apaixonar, aquele olhar de te conquistar, aquele sorriso só cair e cantar, aquela voz me fez relembrar, teu momento mais simples, na beira do mar, ele sonha alto, viva no ar. Não segue os rótulos, só quer dançar, viajante desonfrente, tem medo de tentar adorar e a viver com ele, meu pai. Meu coração balança por ele, naqueles olhos tinha um milho, não sei onde estou com a cabeça, Apreixonada por um montarilho, meu coração balança por ele, naqueles olhos tinha um milho, não sei onde estou com a cabeça, Apreixonada por um montarilho, ele encolgou a cabeça, aquela sensação de paixão no peito, cura, viração, ele enlouqueceu meus circuitos, Deutônio em mim despertou imaginação, lembrou as cadeiras que eu impus, sem medo de misturar, Deutônio em mim despertar, ele é o sonho que eu compro a cabeça, ele é o sonho que quero sonhar, E a obra que eu quero conhecer, é ele que faz, o meu coração durar, e é que eu me senti um tudo, E querer despertar, ele é o sonho que eu quero sonhar, e vivi a vida que quero levar. Meu coração balançou por ele Naqueles olhos tinham brilho Não sei onde estou com a cabeça Apaixonada por um andaril Meu coração balançou por ele Naqueles olhos tinham brilho Não sei onde estou com a cabeça Apaixonada por um andaril Ei, vem aqui, quero te dizer Que se sonhar comigo vai só acontecer Nossos mundos se tornam Você perceber minha lua em você E o meu sonho é de ver É só você deixar fluir Com você minha vida pode evoluir E você encontrei minha paz Sem medo de mudar o passado Já me impera, por esse E me impera a canção Espero trocar-te na multidão Pois sei que não irá ficar Por isso aguardo você retornar Meu coração balançou por ele Naqueles olhos tinham brilho Não sei onde estou com a cabeça Apaixonada por um andaril Meu coração balançou por ele Naqueles olhos tinham brilho Não sei onde estou com a cabeça Apaixonada por um andaril Meu coração balançou por ele Aprevisão neste caminho Não sei onde estou com a cabeça Apaixonada por um andaril Não sei onde estou com a cabeça